Bem galera, olha a vista que eu tenho do laguinho de manhã, olha só, do meu quarto Peixinhos tudo em cima, a água tá clarinha, olha só que da hora Aqui se tira nas grades, né? São Paulo tem que ter grade em tudo Mas legal assim, olha Se quiser ligar o laguinho, as bombas, pra fazer a filtragem Deixei tudo aqui, olha, aí desce e tem um sistema ali embaixo, onde tá todas as tomadas, tudo mais e tal, tudo ligado E aí, olha lá, começou já a sair a água ali pra filtrar Os peixinhos aí eu só alimento uma vez no dia Bem de boa, tranquilo Olha lá, saindo mais água Olha lá, saindo mais